E o médium João de Deus deixou o presídio hoje para fazer um exame em um hospital de Aparecida de Goiânia. Segundo a defesa, o exame foi feito após o médium reclamar de tonturas devido a quedas dentro da cadeia. João de Deus chegou escoltado ao hospital e demorou cerca de 20 minutos para fazer uma tomografia computadorizada. A diretoria geral de administração penitenciária disse que ainda aguarda a notificação da defesa do João de Deus sobre as reclamações de saúde para tomar as providências cabíveis. João de Deus é acusado de vários abusos sexuais durante atendimentos religiosos em Abadiânia, no interior do estado.